Estamos terminando a viagem internacional da Abade, a nossa VTI, de 2012. Nesses últimos cinco anos passamos por oito países e certamente em cada um deles vimos coisas interessantes, coisas que podem ser aplicadas pelos atacadistas junto aos seus varejistas, no sentido de melhorar os seus negócios. Visitamos várias lojas, visitamos principalmente duas grandes cooperativas de varejistas que inspiraram os nossos atacadistas a trabalhar de maneira adequada nesta direção e certamente os atacadistas aqui presentes vão poder levar para o Brasil e para os varejistas que estão sendo atendidos por eles novidades, coisas criativas que vão melhorar o desempenho de todos. Foi uma viagem interessante, agradável, muito proveitosa e esperamos reencontrá-los em 2013.